Vou preparar aqui o molho, que é suco de maçã com tempero, eu vou usar 200 gramas de suco de maçã. Aqui eu junto uma colher de chá de tempero de lecum, eu vou deixar um link na descrição como se faz essa mistura. E também uma colher de chá de canela. Vou misturar um pouco e depois eu levo ao fogo e esquento até ficar morno, não é para deixar ferver não, é só esquentar um pouco para ficar com temperaturas de 35 a 40 graus.